Música Amigos da Nova TV, a partir de agora vocês são nossos convidados aqui no NTV Shop a conhecer essa grande novidade em restaurante e choperia que acabou de ser inaugurada aqui na Avenida Euterpe Friburguense, bem no centro de Friburgo. Choperia e Restaurante Serra Carioca, do meu amigo Marcos Vermelinger, que veio lá de Cabo Frio e trouxe essa novidade para você. Você que está aí procurando pela cidade um ambiente aconchegante, um prato executivo de qualidade com várias opções e também música ao vivo aos fins de semana, happy hour também de qualidade com aquele chope geladinho, é aqui ó, Restaurante e Choperia Serra Carioca, na Avenida Euterpe. Vamos entrar e bater um papo com o meu amigo Marcos Vermelinger. Vocês são nossos convidados, aproveitem bem esta matéria que com certeza vocês vão gostar muito. Música Amigos da Nova TV, a gente promete, a gente cumpre. Chegou a hora de conhecermos a choperia e o restaurante Serra Carioca, aqui do meu amigo Marcos Vermelinger, que veio direto de Cabo Frio aqui para Friburgo, nos dá esse presente, essa casa maravilhosa. Marcos, muito obrigado pela sua presença, tá bom? Parabéns aqui pela casa maravilhosa. Marcos, com certeza vai ser uma grande casa aqui, que vai ter muitas coisas, terão muitas coisas boas acontecendo aqui. Marcos, conta um pouco para a gente da sua expectativa da choperia Serra Carioca, aqui na Avenida Euterpe Friburguense. Então, é um sonho realizado que eu já tinha há um certo tempo e estava querendo voltar para Friburgo, porque minha família é toda daqui e eu já estava há um tempo fora da cidade. E tive a ideia de abrir um estabelecimento que pudesse agregar valor à cidade. Então, pensamos numa choperia e nasceu a choperia Serra Carioca. E diz aqui para o pessoal da Nova TV, por favor, quais são as novidades que você trouxe? Você está trabalhando aqui com almoço, almoço executivo e também com happy hour, com chope e tudo mais. Quais são os pratos principais do almoço executivo? Qual o horário que você está atendendo para esse serviço? É, o carro-chefe da casa é o contrafilé, acompanhado de arroz, farofa, feijão, salada de legumes ou alface e tomate e batata frita. Tem outras opções de carne também, não é verdade? Sim, nós temos outras cinco opções de carne. O bife à milanesa, bife à parmegiana, filé de frango e filé de peixe e o prato vegetariano. A partir de que horas? De que horas a que horas você atende no almoço executivo aqui na choperia Serra Carioca? É, nós abrimos a casa a partir das 11 horas e vamos até as 3 horas da tarde. E outra dúvida aqui, outro esclarecimento para o pessoal que está aqui ligado no NTV Shop. Na parte da tarde, você trabalha com happy hour no fim da tarde, de segunda a sexta? Quais são os dias que você trabalha com happy hour servindo chope geladinho aqui, que é o chope da Brama que você tem, né? Que é o melhor que tem no mercado. Você já começou com o melhor, né? Então, qual o horário que você está atendendo no happy hour? Então, nós abrimos a casa novamente às 18 horas e vamos até o último cliente sair. Nós temos vários tipos de cervejas long neck, temos uma gama imensa de cervejas, desde a Corona até a Estela, a Zimbam, Heineken, Budweiser. Então, nós temos uma série de cervejas. Temos cervejas artesanais, temos umas cervejas especiais de 600ml e Antártica Original. Então, e também a casa dispõe de deliciosos petiscos, como por exemplo, um bolinho de feijoada. Então, Marcos, você está com música ao vivo aqui às sextas e sábados, você vai atingir vários estilos, como é que vai funcionar isso aqui na casa? Sim, nós estamos com música ao vivo durante as sextas e sábados e procurando trazer diversos gêneros musicais. Esse final de semana nós vamos ter MPB, Internacional e Rock e no sábado nós teremos música sertaneja. Sendo que durante todo esse tempo que vocês vão estar acompanhando aqui a divulgação do Serra Carioca com a gente, outros estilos também estarão presentes na casa, não é verdade? Sim, outros estilos. A gente tem que agradar todos os públicos. Marcos, eu estou vendo aqui num salão maravilhoso, tem sinuca para a rapaziada que quer se distrair, bater um papo, tomar uma cerveja, tem jogo de dardo também, não é verdade? E eu queria saber o seguinte, vocês estão nas redes sociais, tem um Wi-Fi liberado, como é que está isso aí? Vocês estão aí também querendo pegar essa rapaziada que está lidando com tecnologia? Sim, a choperia, ela pensou justamente nas pessoas que gostam de jogar, gostam de um jogo de cartas, de dados, e a gente também tem o Wi-Fi, estamos nas redes sociais, através da arroba choperia serra carioca, também estamos no Instagram, quem quiser pode seguir, curtir lá a página. Marcos, para finalizar, onde que fica a choperia serra carioca? A choperia serra carioca, ela fica na avenida Euterpe Friburguense, número 46, logo após o Cavalo Preto. É, telefone para contato, inclusive você tem aquele serviço da pessoa que quer vir almoçar, quer dar uma adiantada no pedido, você tem um telefone também para a pessoa ligar e agilizar o pedido, no horário do almoço executivo, qual o telefone? Sim, o telefone é 97401-5013, basta a pessoa mandar uma mensagem através do WhatsApp, que a gente adianta o pedido dela e quando ela chegar, ela vai estar com o pronto já na mesa para ela. O horário de funcionamento do restaurante Serra Carioca, a choperia? O restaurante, ele funciona de 11 às 3 da tarde, e a choperia, ela funciona de terça a domingo, sempre a partir das 18 horas. É, aceita cartão, vale alimentação, como é que você está trabalhando assim? É, nós aceitamos todos os cartões de crédito, Visa, Mastercard, débito, crédito e menos Sodex. É isso aí, comecei aqui com o Marcos Vermelhinho, gerenci empresário que veio de Cabo Frio, acreditou aqui na Serra e está apresentando para a gente, nos oferecendo essa casa maravilhosa, que eu tenho certeza que você que está aí do outro lado da telinha vai querer conhecer. Marcos, muito obrigado, e daqui a pouquinho eu vou tomar um suco natural de maracujá, feito da fruta que só tem aqui no restaurante Serra Carioca, a choperia. E aí E aí E aí E aí E aí